Olá, chegou a hora de mais um Minuto Zero. Esta semana temos jogos de bom nível em Portugal, um regresso especial em Inglaterra e derbys em Itália e em Espanha. Começamos em muito bom nível. É verdade que nem Gênoa nem Sampdoria estão bem. Uns não ganham há 13 jogos, os outros perderam 5 dos últimos 7. Mas derby é derby e o Luigi Ferraris vai estar a ferver para este encontro. Pouco depois arranca mais uma jornada em Portugal, com duas equipas em fases distintas. Aliás, o Passos não ganha desde agosto e até já se fala que Jorge Simão não está seguro. No sábado há um prato delicioso para ser devorado à hora de almoço. O City está em boa forma na Premier League, com 5 vitórias seguidas e recebe um Wolverhampton, que não está propriamente mal, mas que só marcou um golo nos últimos 5 jogos. Já se sabe que a tarde tem um bom da Liga, mas insistimos na Premier League, até porque há um reencontro muito especial às 3 da tarde. Steven Gerrard volta a Anfield, onde passou praticamente toda a vida de jogador. 710 jogos, 186 golos e muito amor de parte a parte. Agora, é treinador do Aston Villa, onde começou muito bem, com 3 vitórias em 4 jogos. Começa pouco depois um duelo de ilhas, duas equipas a tentarem crescer na classificação, sendo que ambas já trocaram de treinador esta temporada. Saltamos para as 5 e meia, a altura em que o Manchester United entra em campo com o Ronaldo e o Fernando Fernandes. Entre os que descansaram a meio da semana, vão ao campo do Norwich, onde os Red Devils venceram nas últimas 4 visitas. Passamos para a noite e chamamos a atenção para a ida do líder Milan, a casa da Udinese, de Beto, uma equipa que viu o treinador ser despedido esta semana. E o prato forte do jantar é em Portugal, com a visita do Boa Vista ao terreno do campeão. Petit nunca ganhou aos Leões, mas já tem 3 empates em Alvalade. Se fizer melhor do que isso, alcança um verdadeiro feito. É que o Boa Vista só tem uma vitória em toda a história do campeonato na casa do Sporting. Foi em 75-76. No domingo, abrimos as hostes ao meio-dia, com o campeão Lille a receber o Leão. Muitos portugueses em campo, em perspetiva, e um Lille muito motivado com um aprimamento na Champions, que vem de encontro a uma melhoria recente de resultados. Entretanto, vai ter muito com que se entreter entre Inglaterra, França, Itália ou Alemanha, mas destacamos Espanha, onde o Barcelona entra em campo às 3 e 1 quarto, em Pamplona, com a urgência de esquecer a desilusão europeia. Quase à mesma hora, há estreia em Moreira de Córnus. Lito já trabalha com a equipa há quase duas semanas e vai poder ver-se a primeira versão do seu Moreirense contra um portilunense, que tem sido fortíssimo fora de casa. É a quarta melhor equipa do campeonato. Também às 3 e meia jogam Belenense-Chade e Estoril, no pós-Covid dos Azuis, mas o nosso destaque seguinte acontece às 6 da tarde. Depois de minimizar as feridas do derby com um apuramento na Champions, o Efica defronta um famalicão que está numa má fase nos últimos dois jogos, duas derrotas e com um saldo de 0-7 em golos. A noite vai ser rica em grandes jogos. 19h45 e há clássica em Paris. Todos pensarão que o Paris Saint-Germain é sempre largamente favorito, mas atenção que o Mora ganhou os dois últimos jogos entre estas duas equipas. 20h e Madrid ferve com o derby. O Real Madrid está em grande forma no campeonato e também na Champions. E o Atlético, que já está a 10 pontos, tem de fazer muito melhor do que é hábito na casa do rival, onde não marcou nas últimas três visitas. Qual será o efeito do dragão? E há às 8h30 clássico, precisamente no dragão. O Futebol do Porto é a única equipa a ter de ganho todos os jogos em casa nesta Liga Brewing. E, além disso, não perde para o campeonato. Há impressionantes 41 jogos. Mas convém lembrar que o Braga ganhou duas das últimas três visitas ao Estádio do Dragão. Segunda-feira o ritmo abranda novamente, mas continua a haver motivos de interesse. Mourinho tem muito para corrigir. E jogar com o Despésia pode parecer ideal. Só que a Roma só ganhou um dos quatro jogos que fez contra este adversário. E acabamos com o Fecha Jornada em Portugal, entre duas equipas que subiram este ano. O Vizela precisa de navegar por águas mais tranquilas. E, se ganhar, iguala os Aroquenses. Seguimos para os remates. Ao ângulo, atiraram os vizinhos. O Sporting já lá estava. O Benfica acompanhou e ambos vão para o oitavo final da Liga dos Campeões. Falta o Futebol do Porto. Estava no grupo mais complicado. Mas não deixa de ter sido uma ótima proeza dos portugueses. De recarga chutou o Gil Vicente. Ricardo Soares reclamou mais atenção para a sua equipa. E tem razão. Está em oitavo, a tantos pontos do nono, como de um lugar europeu. Ao lado, rematou o Sevilha, num grupo nivelado por baixo na Champions. Não conseguiu bater Lille e Salzburg. E cai para a Liga Europa. Onde vai ser favorito, claro. Mas a quem se exigia mais. Está tudo contado. Agora é hora de desfrutar do melhor futebol. Bons jogos e até à próxima.